Mundo de bicicleta, projeto de um mineiro de Belo Horizonte. A viagem que começou há mais de três anos já está próxima de acabar. Este fim de semana o ciclista passou por Teóflotone. Se alguém falasse, você que daria a volta ao mundo de bicicleta, acreditaria? Em Teóflotone teve gente que duvidou. O mundo inteiro é o Brasil. Mas podem acreditar, Danilo Berrotti protagonizou esta aventura. De passagem em Teóflotone, conhecemos esse aventureiro. Abandonou a profissão de administrador de empresas para conhecer o mundo em cima de duas rodas. Já passou por 59 países dos cinco continentes. Projeto idealizado em 2007. A ideia de fazer meu esporte, quando eu estava fazendo a viagem de teste, piloto, que eu morava em Lons, na Inglaterra, e saí para fazer o carmão de bicicleta. E aí eu saí da Inglaterra e fiz a França, o norte da França, o caminho Santiago de Compostela, e no caminho Santiago. Acho que dá, dá para fazer uma volta no mundo. Em quase três anos, 49 mil quilômetros, alguns metros e milhares de pedaladas, teve que se adaptar ao clima e à comida de vários países. O começo foi em 8 de agosto de 2008. Temos uma volta pela BR-116. Em Pela... A aventura do Danilo tem dia, hora e local para terminar. 11 do 11 do 11, 11 de novembro de 2011, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, e tudo começou. Quando chegar em casa, Danilo tem outros projetos. Tem muita coisa que está acontecendo, a gente está gravando um filme, aprovado pela Lei Rouenet, pelo Ministério da Cultura, e a gente vai fazer essa última etapa agora, na Estrada Real, para finalizar o filme. Então a gente tem que bater um longa documentário, e a gente vai publicar um livro só de fotografias também, porque eu tenho foto do mundo todo. Eu, quando eu comecei, não era fotógrafo, não era fotógrafo, não era fotógrafo. Então vamos publicar um livro só de fotos, também vamos contar a história, narrar a história de uma forma literária também. É, haja fôlego. E Danilo seguiu ontem para Diamantina. A previsão é de que ele chegue à cidade amanhã ou na quarta-feira. Essa edição termina aqui, outras notícias da...